Foi bom ver Antônio Pedro, mestre que eu tenho carinho Foi bom ver Antônio Pedro, mestre que eu tenho carinho Parabéns pra Zé Guiada, obrigado Manoelzinho Agora é mestre Anderson e Antônio Paulo Zumbi Parabéns pra Zé Guiada Meus torcedores um abraço, agradecer eu queria Meus torcedores um abraço, agradecer eu queria Ao mestre Antônio Pedro foi a maior alegria E eu e Andresson, é festa com bala minha E eu e Andresson, é festa com bala minha Parabéns pra Biu Caboclo e toda águia dourada Parabéns pra Biu Caboclo e toda águia dourada Parabéns pra Fundarpe pela festa organizada Pra mim tá tudo tranquilo, não está faltando nada Parabéns pra Biu Caboclo e toda águia dourada 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 Afundar, pimã, neuzinho E o povo do meu carneio Nunca me deixou sozinho E o mestre Andresson E o Antônio Sobreu E o mestre Andresson E o Antônio Sobreu Com você, Paulo Sobrinho Iniciei a carreira Com você, Paulo Sobrinho Iniciei a carreira No cumbi de Nazaré Engolei muita poeira Pra um dia ser o mestre Da cambina brasileira No cumbi de Nazaré No cumbi de Nazaré E o mestre No cumbi de Nazaré No cumbi de Nazaré Abertura 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 Foi muita noite de sono Também engolinou poeira Foi muita noite de sono Também engolinou poeira 34 anos já, enfrentando as brincadeiras, também cantei 11 anos na Campina Brasileira. Também cantei 11 anos na Campina Brasileira. Estou no Museu de Arte, com Antônio, Paulo, Sobrinho, nós dois no mesmo caminho. Cada um faz sua parte, ele é um baluarte da cultura popular. Ele é um baluarte da cultura popular. E dá pro povo nadar, que estamos na linha reta, que é onde tem poeta, tem poesia no ar. Música Eu tô no Museu de Arte, com alma é só a meu lado. Vou soltar samba pesado, defendendo a minha parte. Estou no Museu de Arte, meu povo não pode afetar. Estou no Museu de Arte, o povo não pode notar. Quando eu pego improvisar, Antônio, Paulo, comanda. E se eu morrer, eu levo uma banda da cultura popular. Estou no Museu de Arte, meu povo não pode afetar. Estou no Museu de Arte, meu povo não pode afetar. Estou no Museu de Arte, meu povo não pode afetar. Estou no Museu de Arte, meu povo não pode afetar. Estou no Museu de Arte, meu povo não pode afetar. Estou no Museu de Arte E se eu morrer, meu povo não pode afetar. Estou no Museu de Arte, meu povo não pode afetar. Estou no Museu de Arte, meu povo não pode afetar. Estou no Museu de Arte, meu povo não pode afetar. Parabéns, Manoelzinho. Por toda essa cobertura, valorizado a cultura. Siga sempre esse caminho. Você não está sozinho. Tem Deus pra lhe ajudar. Tem Deus pra lhe ajudar. Nós pra ali acompanhar, na derrota ou na vitória Pra manter viva a história da cultura popular Obrigado, Amonelzinho, pelo trabalho bem feito O cidadão de direito vem arrando o seu caminho E o mestre Antônio, sobrinho, fica seguindo os seus planos E o mestre Antônio, sobrinho, segue seguindo os seus planos Cada vez tô comentando, passando em toda a cidade Ainda sinto saudade de Amonel Salonha Antônio, Paulo, sobrinho, amigo, tá indo embora Antônio, Paulo, sobrinho, amigo, tô indo embora Gilson do boicoto eu faço Macha pra você na hora E o que é bom dura pouco E tá acontecendo amor Vai, meu abraço, pra você Abraço pra passo É o motorista meu E o meu abraço pra passo É o motorista meu Outro em meu filho, Ailson Até o que está mais eu Samuel é meu amigo Receba, meu abraço pra passo Receba, meu abraço pra passo É o motorista meu Deixe os cheiros pros carneiros, águia e o leão Deixe os cheiros pros carneiros, águia e o leão Sem esquecer de navinha e o povo do gavião Glória do coitá, seu povo Levo no meu coração E o que está mais eu Tchau, tchau.